Olá, olá, bom dia, muito bom dia pra você de casa. Nós estamos no ar com mais um Caju Cap, muito bom dia, Júlio Vecciani. Bom dia, minha querida Jaque Cruz, bom dia pra você que tá aí ligadíssimo com a gente, ao vivasso, aqui estamos. É isso aí, bom dia pros nossos espectadores na TV Atalá e também aos ouvintes das rádios Xodó, Xingó, Eldorado e Amanhecer FM, além da FM Sergipe, todos que acompanham mais um Caju Cap. Bom dia também, especial pra essa turma bacana que nos acompanha e segue nas redes sociais e que está nos assistindo agora nesse momento, já mandando mensagens com aquele carinho todo, como sempre, né? Um ótimo dia a todos vocês que estão juntos com a gente e também a todos aqui do estúdio. Aquele bom dia pra Ana Carolina de Jesus, auditora e representante aí da Sérgio Stan Auditores Independentes SS. Bom dia pro Michel Andrade, representante da Capemisa Capitalização SA. E um bom dia pra equipe de TI, é o Beri Fernando. É isso aí, essa turma já tá aqui presente e já já teremos a presença também das nossas assistentes de estúdio. Já já a Kátia Rezende, a Rose Santilva e hoje tem estreia, tá? Da Clara Costa. As meninas daqui a pouco estarão conosco no comando do nosso Globo. Já bom dia pra elas e bom dia também pra nossa intérprete de Libras. Hoje de volta a Raquel Silveira, ela que é sempre importante participar conosco para garantir a acessibilidade do nosso programa pra toda a comunidade surda. É isso mesmo, viu? Lembrando que o Caju Cap é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável, emitido pela Capemisa Capitalização SA. E aí quando você compra o seu título, você está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe e o GAC, além de concorrer a prêmios incríveis. Isso acontece todo domingo, toda semana, prêmios incríveis sempre o Caju Cap trazendo pra você. Mas pra que eles sejam sorteados, a autorização é necessária. Volto aqui à bancada com a Ana Carolina de Jesus, nossa auditora e representante da Sergista Auditores Independentes SS. Ana, por favor, pode confirmar, já pode iniciar o sorteio de hoje? Bom dia a todos, está autorizado, pode começar. Muito obrigado. É isso mesmo. E antes das nossas premiações, vamos voltar no tempo pra conhecer aí os Felizardos do último domingo? Ótima ideia, Jaque. Vamos voltar sim, vamos falar sobre a caravana Caju Cap, que foi até o povoado Pedra Branca e lá foi conhecer o seu José Francisco. Ele foi contemplado no primeiro prêmio da semana passada e a gente vê esse encontro acontecendo agora. José Francisco, morador do povoado Pedra Branca em Laranjeiras. Um homem que tira o seu sustento trabalhando diariamente em um ferro velho. E ele é o nosso contemplado do primeiro prêmio, 5 mil reais. Hoje eu estou satisfeito de ter ganhado esses 5 mil reais. Eu trabalho aqui no ferro velho há mais de 4 anos, esse dinheiro vai me ajudar muito. Esse prêmio chegou numa hora ótima. Assim como eu ganhei, você pode ganhar. A promotora pé quente foi a Ivete, da Regional Laranjeiras. Me encontrou aqui na BR-101, de frente ao posto. Venha adquirir seu Caju Cap comigo de segunda a sábado, das 8h às 5h30 da tarde. Parabéns, José Francisco. Você adquiriu o Caju Cap e ajudou o Gaque. Olha aí, que bacana, hein? E você de casa quer ficar igual ao seu Francisco? Gente, levou 5 mil reais pra casa, é isso mesmo. E pra fazer aí, tentar chegar nesse mesmo destaque do seu Francisco, basta adquirir o seu Caju Cap e acreditar de verdade. O próximo contemplado, quem sabe, pode ser você, né? É isso mesmo, chegou a hora de descobrirmos quem será o primeiro contemplado do Caju Cap deste domingão. Tô aqui pensando já, será que vai ter só um contemplado? Será que vai ser prêmio dividido? Bom, não sabemos ainda, mas se liga, tá na hora do nosso... Primeiro Prêmio! Simbora! No primeiro prêmio de hoje tem 5 mil reais. 5 mil reais agora, no primeiro prêmio. Olha aí, olha aí, minha gente! Valendo 5 mil reais, 5 mil reais nesta manhã. Rose Santilva, a Clara, né? Nossa estreante, Kátia Rezende. Nossas assistentes já preparando a sorteadora. E você de casa aí, já na audiência. Obrigado pelo carinho, pelo espaço que você dedica na agenda no Domingão. É nosso horário de maior audiência do domingo. A gente tá em todas as regiões do estado. Agreste, no Alto Sertão, Norte e Sul, em todo lugar de Sergipe, tem Caju Cap no ar. É isso aí, minha gente! Vamos que vamos! Ó, já tem muitos recadinhos, ontem coloquei. Quem quer abraço? Menina, foi uma churrada de gente pedindo abraço. Já começo aqui, ó, agradecendo o carinho de todos vocês que adquiriram o Caju Cap, né? A Rosana Almeida, Itabaiana, um cheiro no coração. Letícia Gioli, aniversariante do dia. Deus te abençoe, um cheiro. Olha só, tem a Rúbia Prado. Aí ela falou, já estou com os meus Caju Cap, já adquiri pelo aplicativo. Boa sorte pra você! Cruza os dedos, vai começar o primeiro prêmio. Olha aí, bolinha de número 60. É a última bolinha que vai pra sorteadora com o Rose Santinho, vai no destaque. Simbora preparar tudo aqui pra gente começar com muita energia e positividade. Liga a sorteadora, por favor, pra gente ligar a emoção de quem está em casa. Tá pipocando, pipocando. Olha aí, pipocando muito, né? Chama a primeira bolinha, por favor, Kátia Rezende. Começa muito bem aí com a bolinha de número 15. Número 15. Olha só, bolinha de número 15. Número 15 já foi. Agora, 19. 19. Marque aí, 19. Nossa, Ruivinha. Clara. 44. 44. Olha só, 44 já foi. Agora, subiu bolinha. 60. 60. 60. 60 pra marcar a bolinha de número 8 agora, viu? Número 8. Simbora, número 8. Número 8 no painel e número 53. 5, 3. 53 é a bolinha da vez. Olha aí, 55, minha gente. 55. Marque 55. Marque também. 49. 49. 49. Já no painel. 34 agora. 34. 34. 17. 17. 17 já foi? 17. 57, minha gente. 57. 57. 57. 28. Número 28. Número 28. Número 28. Já no painel, Rose. Vem pegar 58. Olha só, número 58. Vai marcando aí. 52. 52. 52. 29. 29. Kátia Rezende chamou a bolinha. 6 agora. Número 6. Número 6. Bolinha de número 6. Bolinha de número 35. 35. Vamos lá. 35 e número 3. Número 3. Número 3. Vamos com 46 agora. 4, meia. 46. Quem quer o número 20? Número 20. Número 20. Número 25. 25. 25. Quem quer o 9? Número 9. Pode ir marcando. Pode ir marcando aí o número 9. Número 9. Olha só, o 56. O 56. Ana Paula Mota diz que já está ansiosa. Aí a Gessiana Freitas também. 47. 47. Vamos lá. Olha, Rosângela Lima Gomes. Ela adquiriu o Caju Cap. Está na expectativa. 7. 7. Número 7. Olha o 36. 36. Gente, ó. A Sueli Coelho, Júnior, está lá no Mato Grosso do Sul. Diz que acompanha o sorteio aí. Adquiriu aí com o pé quente. Márcio Cruz. Muito bem. Obrigada aí pelo carinho. Sucesso. 38. 38. 38, gente. 38. Olha o 51. 51. 51. 51 já foi. Agora 54. 54. 54. Vai lá para o painel porque o 31 já saiu. o 31. 31. Sobe, bolinha. Sobe, bolinha. 16. 16. 16. Olha só o 39. Quem quer 39? Comemora. 39 saiu. Tem alguém comemorando porque entrou agora na fila de espera, viu? Um título querendo aquela bolinha decisiva que ainda não veio, mas já tem alguém à espera dela. Já são 32 bolas chamadas. E é o nosso primeiro prêmio no valor de 5 mil reais que agora está por uma bolinha. Ai, 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 pode ser a qualquer momento. Pode ser com 22, inclusive. 22. Nada mudou, nada decidido. Pode chamar mais uma bolinha, Kátia, que ainda temos esperança de ver mais gente chegando aí para a disputa. Será que agora com 14, hein, Rose? 14. Continua só ele esperando. Ele ou ela, não sabemos ainda, né? O portador deste título espera pela bolinha decisiva que ainda não veio. 40 decide, o 40 decide. Decidiu trazer mais gente para a disputa. Agora já são quatro títulos com chances de levar 5 mil reais. E o 37, 37. Decidiu. Que isso? Quem contempla o Caju Capi, sim, 5 mil reais. Tem dono, vamos lá. Muito bem, quero saber quem é. Vou te contar tudo agora. Olha só, portador do título 035686 é o Jarbas Fortunato Santos da Silva. Morador de Socorro, está no Jardim Piabeta. Adquiriu na farmácia Teixeira com a Regional Socorro 1 mesmo, do Bené e Benézinho. E aí o Jarbas leva para casa 5 mil reais. Mas muito bom, né? Muito bom mesmo, viu? Parabéns, ó. E você de casa que está aí, de boa, né? O que você faria se de repente tivesse 100 mil reais na conta? Quitaria as dívidas? Compraria um automóvel? Quem sabe a casa própria? Ou até planejaria ali, né? Aquela viagem dos sonhos. Opções não faltam, né, Júnior? Não faltam mesmo. E no próximo domingo alguém vai ter a chance de poder ficar aí nessa dúvida maravilhosa do que é que eu vou fazer com esse dinheiro todo. Pois é, é mais um Domingão Caju Capi que terá 54 premiações para você concorrer. Vamos mandar esse recado agora? Simbora! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! No Caju Capi, neste domingo, tem um montão de prêmios em dinheiro para você mudar de vida. Só no quarto prêmio são 100 mil reais para você. É isso mesmo. 100 mil reais no quarto prêmio. E tem mais, viu? 5 mil no primeiro prêmio, 6 mil no segundo, 8 mil reais no terceiro e 50 prêmios. De 500 reais no G6G. Você ajuda o GAC e concorre a tudo isso por apenas 10 reais. Caju Capi, salvando vidas e realizando sonhos. Olha aí, já pensou? Com 10 reais virar assim, ó, 100 mil? É a multiplicação agindo. É o milagre da multiplicação, mas já sabe, né? Não deixa de adquirir seu título para concorrer a essa bolada e quem sabe aí mudar de vida. Antecipa a compra, não deixa para a última hora, tá? Sim, ó, e tem gente que sonha em ganhar o Caju Capi, né? Mas para realizar esse sonho, basta acreditar. Então adquira seu título toda semana, que um dia seu sonho vai se realizar. E foi isso que aconteceu com o Edinaldo, aqui, vizinho, lá na Barra dos Coqueiros, né? Ele sonhou, sonhou muito, mas ele viu que podia concretizar isso. Mas aí, o que é que ele fez? Ele partiu para a ação, né? Não ficou só num sonho, não. Adquiriu o Caju Capi e acabou sendo contemplado. É o nosso entrevistado aí em mais um Ação da Caravana Caju Capi. Vamos ver. Barra dos Coqueiros, é cidade pé quente do Caju Capi. E o segundo prêmio, esta linda Honda Pop Zero Kilômetro, saiu para o Edinaldo e nós vamos conhecê-lo. Já tinha uns meses comprando, eu vou investir, eu tenho um sonho para realizar e ele chegou na boa hora. Quem precisa e tem fé, cumpre o Caju Capi que dá certo, o sonho se realiza. O promotor pé quente foi o Felipe, que faz parte da Regional Barra dos Coqueiros. Olá, gente. Eu sou o Felipe, vendedor pé quente de Barra dos Coqueiros. Nunca desista do seu sonho. Sempre acredito no seu sonho, porque essa hora vai chegar. Muito obrigado, Edinaldo. Você adquiriu o Caju Capi e ajudou as criancinhas do GACI. Muito legal, né? Ai, que bacana. Parabéns, Edinaldo. Que felicidade de realizar um sonho, né? Alegria de ser contemplado o Caju Capi, com certeza chega numa boa hora. Com certeza. E você aí de casa também pode ser contemplado o Caju Capi, tá? É só adquirir o seu título hoje mesmo, não deixa para depois não. Aproveita e já vai logo aí no aplicativo, já compra logo o selo. É isso mesmo. A próxima premiação é para dar aquela, ó, guinada na vida, viu? Tenho certeza que o contemplado vai sair acelerando por aí. Feliz da vida, felizão mesmo, pois chegou a hora do nosso... Segundo Prêmio! No segundo prêmio de hoje tem uma Ronda Pop. Uma Ronda Pop agora, no segundo prêmio. Vamos que vamos. Segundo prêmio começando a moto Ronda Pop. Moto Ronda Pop para você que sonha em sair por aí, né? Deixar de pegar o buzu. Isso, ganhar sua autonomia, né? Ganhar o seu transporte pessoal aí. É verdade, lembrando que a moto hoje, né? Ajuda muito a renda, porque, né? Muitas pessoas estão trabalhando com entregadores aí, né? Verdade, os entregadores estão aí trabalhando bastante. Abraço para essa categoria aí. Verdade, um forte abraço. Essencial nesse tempo de pandemia. Sim, que não parou em um momento, né? Um abração para o meu caro Luiz Carlos, do bairro América, já mandando um recado para a gente. Grande Luiz Carlos! Lá em Dores tem a Tauana, que está completando hoje 19 anos. Parabéns! 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 E do Abel, né? Parabéns, Tauana! Beijo! Diego Moraes também já mandando aquele alô. Lucy Eide, em Taporanga, falando aqui do filho Vitor Hugo. Pode ligar, Rose, a sorteadora, a hora do nosso segundo prêmio. Você viu, a moto Honda Pop. A Kátia já está pronta para acelerar essa moto aí no nosso segundo prêmio. E eu já acelero também. Começou! 18, 18, vai marcando. 18 subiu e saiu. Sobe bolinha, vem bolinha. Número 45 agora. 45. A Clara já aguarda no painel. 45. Já tem bolinha para anunciar. Saindo agora, 43. 18, 45, 43. Últimas bolas chamadas. 43 e agora 25. 25, 25. Vem bolinha, vem bolinha, vem bolinha. Chama que ela vem. Número 10. Número 10 subiu, saiu o número 10. Valendo o número 10. Temos na sequência 20. 20, 10 e 20 estão valendo. Já pode marcar. 10 e 20 já saíram. Sai agora o número 34. 30 e 4. 30 e 4 subiu, saiu. Sobe agora a bolinha de número 15. 15. Está acompanhando, está marcando. Estamos ao vivo em todo o estado de Sergipe e além fronteira. Marque 32. 32, 32, 32. Subiu e saiu. Tem bolinha para você marcar agora. É a bolinha de número 17. 17. Abração para Aline de Andrade, Kelly Pretinha, Lucy Vânia, Cristina de Jesus, a Vanessa. Todo mundo mandando recado no Instagram. Número 40 agora. 40, 40. 40 subiu e saiu. 40 subiu e saiu. E agora 52, 52. Alô, Rita Santos, sua irmã e cliente, a Ana e a filha Isabela estão na audiência. Número 55 agora. 40, 52, 55. Subiram as bolinhas chamadas. E sobe agora o número 30. Número 30. Meu camarada Crow lá em Itapuranga. Abraço. Jéssica dos Anjos, abraço para você. Número 31, 31, 31, 31. 31, 31, 31. 21 agora, 21, 21, 31 e 21. Últimas bolas chamadas. Vale uma moto Honda Pop. Marque 38, 38, 38. 38 subiu e saiu. E agora temos o 5 sorteado. 5. Bola número 5 está sorteada. Está valendo o número 5. Sai também número 51. 51, 51. Número 11, número 11, número 11. Já marcou o número 11? Ótimo, vamos seguindo. Estou torcendo por você. Número 36, 36. Mandei abraço para a Lucivana e mando também para o Lourenço, lá no Conjunto Jardim. Estão na audiência, né? Número 4 agora. Número 4, 4, 4. Marque comigo também 53. 50 e 3. Jorge Chagas, meu camarada. Abraço para você. Número 44 agora. 44, 04, 5, 3, 4, 4. Eu chamo agora número 41, 41. Marque 41. Tem bolinha subindo. É a primeira do painel. Número 1, número 1. Guarda lá, Clarinha. Número 1, a primeira do painel. Número 1 sorteado. E agora 13, 13, 13. É hora da Rose levar o número 13 para o painel. E é hora da Kátia me mostrar a bolinha de número 54. 54, subiu e saiu. Uma moto Honda Pop é o segundo prêmio. 47, 47. Está marcando? Está acompanhando? Está indo bem? Ótimo. Então, estou na torcida junto contigo. 57 agora. 57, 47. Últimas bolas chamadas. Temos também a bolinha de número 7. 7. Saiu o número 7. Vem bolinha, vem bolinha, vem bolinha. Chama que ela vem. Número 39 agora. 39, 39. Já marcou? Então, tem mais uma subindo, hein? Número 42. 40 e 2. 42. Na sequência, eu chamo 35. 30 e 5. Passa a caneta. Aperta a tela do aplicativo no número 56. 5, 6. 56. E atenção que 56 é a última bolinha chamada no total de 35 bolas que já saíram. Já tem um título na expectativa aí por essa moto Honda Pop. É hora de ir com calma, carinho e atenção. Pode ser decidido agora. Será que vai ser? 37 já que decide. 37 saiu. Não decidiu, só aumentou aí a fila. Agora são dois títulos na expectativa. Dois na disputa pela moto Honda Pop. Tudo bem. Dois até que cabe. Um pilotando, outro na garupa. Será que vai juntar mais gente ou vai ficar aí nessa dupla aí? Vamos ver. Número 49. Saiu agora. 49, 49. Seis títulos estão na expectativa. Porque, ó, tem muita gente na torcida por um prêmio do Caju Cap. E essa moto vai chegar numa boa hora, hein? Muita gente. Já não cabe todo mundo em cima da moto. Tá todo mundo agora em volta esperando pra ver quem vai ter a chave na mão. 33. Decide, Jaque. 33 saiu. Não decidiu. Olha só a bolinha de número. 38ª dezena já sorteada, né? É isso. Eu ia falar porque eu já chamei a bola antes. Muito bem. Não decidiu. Vamos pra próxima bolinha, então. Será que decide? Bolinha de número 16. Decide. 16 decide. E atenção que tem com o pegado. O que é isso? O que é isso, gente? Decidido. Vamos lá saber. Quero saber tudo. Onde é? Olha só, é do aplicativo. Online, é digital. É do aplicativo, gente. Vamos lá saber quem é, onde mora. É de instância. O título é o 311679 Sabrina Santos, de instância, do bairro Cidade Nova. Ela adquiriu online aí e faturou o aplicativo. Olha, pé quente esse aplicativo, viu? Pé quente mesmo. Parabéns pra Sabrina. E você aí de casa, já está nos acompanhando pelas redes sociais aí? Vai no nosso Instagram, no Facebook ou pelo YouTube. O perfil é o mesmo, tá? Arroba, cajucapoficial, tudo juntinho, tá certo? É isso mesmo, viu? Vai lá no Instagram, Facebook. Olha, né? Tudo que você quiser. Nos bastidores, nós estamos aqui sempre, né, mostrando, dando um oi pra vocês. O olhar por outros ângulos do estúdio, né? E você aproveita também pra mandar sua mensagem. Estamos ao vivo aqui, né, com transmissão também pelas plataformas digitais. Já teve bastidores de cedo, eu cantarolando aqui antes de começar o programa, tá? Tá lá no Instagram, viu? Olha aí, vai lá. Depois você fala lá se eu tenho talento pra cantar ou não. Eu sei que não, mas tudo bem. Você vai lá e manda aí a sua crítica, se você daria a sua votação pra mim. É Júnior de um lado, Rogério do outro, eu tenho que ouvir tudo isso, gente. Já pensou, a gente canta, porque, né? Enfim. Os males espantam. Vamos falar de quem tá no Instagram e é prefeita do Instagram, é ela. Olha só, meus amores. Olha aí, nós estamos por lá, pelo Instagram. Arroba é Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's. Meu look lindo que vocês estão olhando aí, ó. É um conjunto de crópede com calça. Vou colocar lá no Instagram, mas é da Vivi Closet, curtiram, ó. Eu amei vocês. Bem diferente, né? Uma calça assim, muito solta, também com crópede. E tem muito mais por lá, tá? Um beijo pra Vivi Closet. Muito bem, segue a Jaqueline, eu também tô lá no Arroba Versiane, também com letra dobrada. No caso aí, a letra N, dois N's e I. No final, não esquece, manda o seu recado, manda o seu alô, interaja conosco durante toda a semana aí. Muito obrigado por sua participação no Insta, né? É isso mesmo. E o terceiro prêmio da semana passada, gente, saiu, sabe de onde? Do Aracaju Park Shopping. Isso mesmo, a promotora pé que a gente lá foi a Dani. E ela deixou um convite super especial pra você aí de casa. Vamos ver. Olá, gente, eu sou a Dani, promotora pé quente daqui do Aracaju Park Shopping. Vem adquirir seu Caju Cap comigo e seja o próximo contemplado. Olha aí, recado dado! Adquira seu título Caju Cap, concorra a prêmios maravilhosos, não é? Toda semana, todo domingo. E lembrando que quando você compra o seu título Caju Cap, automaticamente você está colaborando com as ações do GAC. Sergipe. Ó, quero saber o seguinte, a garagem está vazia, tá? Calma, presta atenção nas bolinhas pipocando, porque nós vamos ocupar agora essa garagem. Vamos nessa, ó. Alguém vai ter a alegria de comandar o volante do nosso terceiro prêmio. Já está buzinando pra mandar abrir o portão da garagem. É hora do nosso... Terceiro prêmio! No terceiro prêmio de hoje tem o MobiEase. O MobiEase, agora, no terceiro prêmio. É isso aí, gente, valendo, valendo, na verdade, um Fiat MobiEase, viu? Um MobiEase, é isso mesmo. É o terceiro prêmio. É, terceiro prêmio. Olha só, gente. Aumenta essa garagem. Aumenta essa garagem. Porque tem muita gente aí querendo o sonho também, né? Ganhar um carro, din-din no bolso, né? Ô, coisa boa! Quem nunca, né? Quem nunca sonhou com um carro novo, um prêmio do Caju Cap. Falando em quem nunca, quero lembrar vocês que está chegando perto, hein? Daqui a pouquinho a gente comemora 10 anos junto com o Sergipe. Menino! 10 anos! Já, já! Mês de junho, aniversário em mês de junho. Gente, e eu 28 anos! Porque, né? Com 18 anos, que lindo! Ó, deixa essa conversa pra depois. Tá pipocando aqui, a gente vai conversar muito bem. Vamos que vamos! Chama a primeira bolinha pra esse terceiro prêmio de hoje. Começa bem com 9. Número 9. Olha aí o número 9. Foi o número 9. Agora é a vez do 48. 48. 48. Simbora que o 54 já saiu. 54. E o 17. 17. 17. 17. Número 2. Número 2. Número 2. Olha 7. 7. Quem quer o 7? A Clara já com o 7 aí no painel. 59, Rose. Ai, Kátia já vem com 59. Coloca lá no painel. E o número 13. Número 13. Número 13. Vamos que o 33 saiu. 33. Número 33. Quem quer o 28? Pode comemorando. Saiu. Agora 4. Número 4. Número 4. Número 4 e número 58. Olha aí o 58. Quem quer 46? 4,6. Alô, você no interior do estado. Sintonizado. Assim. Olha só. Muito bem. 26. 26. 26. 14. Hein, Rose? 14. 14. A Kátia já colocou no painel. E número 20 agora. Número 20. Número 20. Número 50. Número 50. Número 50. E número 36. 36. Número 36. Já foi? Vamos. 38 agora, ó. Coladinho. Saiu 36. Agora vem. 38. Amiguinho. Número 1. Número 1. Primeira bolinha do painel. Olha aí o número 1. Tá no painel. 52 saiu agora. 5, 2. 5, 2. E o número 5. Número 5. Ah, 6 também saiu. Número 6. Dona Tânia no bairro Santa Lúcia. E Neto do Carmo. Número 3. Número 3. Valendo o Fiat Mobi Ace. 27. 27. 27. 27. 27. Olha aí o 34. 34. 34. Número 34. E número 16. Número 16. 41. 41. 41. Quem quer o 41? Quem quer o 41? Pode ir marcando. 43 também. 4, 3. 43. Número 8. Simbora que o número 8 saiu. Olha aí. E o 35 também. 35. 3, 5. Vamos com o número 15. Número 15. Marque o número 15. E o 40. Saiu também agora. 40. 40. Alô, alô, alô. Jaqueline Cruz. 40. Última bola chamada por você. Está valendo o nosso terceiro prêmio. Um Fiat Mobi Easy. Zero quilômetro. 33 bolas já foram sorteadas. E aparece um título já pertinho. Por uma bolinha para a decisiva. Olha aí. Pode ser agora com o 25. Número 25. Decide ou não decide? Nada mudou. Pode chamar mais uma bolinha então, Rose. Continua um título na disputa pelo Fiat Mobi Easy. Será que é agora com você, 22? 22. Decide ou não decide? Tem mais gente na disputa, Jaque. Já são cinco títulos querendo o carrão aí por uma bolinha. 35 bolinhas já sorteadas. 44. 44. Sete títulos à espera da bolinha decisiva que ainda não veio, mas está pertinho. Ih, gente. Será que é agora? Será que é com 51? 51. Dobrou a fila de espera. 14 títulos querendo a bolinha decisiva para levar o Fiat Mobi para casa. 32. 32. Decidiu! Que isso! Tem fã contemplado o Caju Capi sim! Parabéns! Vamos saber agora quem é. Olha aí de onde é, né? Vamos saber tudo. Deixa que eu conto para você e para todo o estado de Sergipe. Ligado conosco no Caju Capi ao vivo. O título é o de número 099837. Pertence ao Edivaldo. Mora aqui na Grande Aracaju. Mas, mais precisamente, na Barra dos Coqueiros. No centro da Barra dos Coqueiros. Ele foi lá no G Barbosa da Barra. Adquiriu com o Jail da Pé Quente lá da Barra dos Coqueiros. E leva para casa um Fiat Mobi zero quilômetro. Olha só que prêmio, hein? E o quarto prêmio da semana passada foi lá para o povoado onde o Rogerinho nasceu. Na Colônia 13, que fica no município de Lagarto. Olha que legal. E aí o Rogério aproveitou para voltar às suas raízes. Vai conferir lá de perto a alegria do Laelson Barbosa. O contemplado que faturou não apenas um, mas dois carros semana passada. O que, garoto? Vamos conferir essa festa. Santa Luzia, padroeira aqui do povoado Colônia 13, que faz parte do município de Lagarto. E Lagarto é a cidade Pé Quente do Caju Cap. Olha esses dois carros aí. Um Renault Quid e um Mobi zero quilômetro. O contemplado é daqui do povoado Colônia 13. E por falar nele, olha ele aí chegando para falar com a gente. Olha, Rogério, foi muito bom ter se contemplado no Caju Cap. Estou muito satisfeito mesmo. Meu coração está batendo forte, de muita emoção. Sempre comprei e vou continuar comprando, porque eu quero ganhar outro prêmio de novo. A mensagem é que todo mundo acredita e compra e continue comprando, né? Não chegou para mim, chega para todo mundo. O promotor Pé Quente foi o Ruanderson, da Tenda do Mercado. A Tenda do Mercado está aqui na segunda das sete às três da tarde. Da quarta das sete da manhã até às cinco da tarde. Quinta, sexta e sábado do mesmo horário. Das sete às cinco da tarde. Parabéns, Laielson, por ter adquirido o Caju Cap e ter contribuído com as ações do GAC. Olha aí, emoção não faltou, o coração bateu forte com razão, né? Ganhar dois carros é incrível demais. Júnior, vou te falar, só o Caju Cap que te faz aí, né? Feliz desse jeito. E lembrando que vocês estão ajudando ao GAC Sergipe. Isso é muito bom. E realizando, né, também um sonho do Rogerinho há quantos anos, né? Porque o bicho é velho. Quanto tempo que ele não voltou lá nas raízes. Com certeza. Quando ele nasceu, ele nasceu, você diz aí, ó. Como está no nosso slogan, né? Realizando sonhos, até os do Rogério. Ó, e você está ansioso para a próxima premiação? O coração está assim, né? Batendo forte. Então, se prepara para conferir bolinha por bolinha. Chegou a hora do nosso quarto prêmio. Simbora! No quarto prêmio de hoje tem 50 mil reais. 50 mil agora. No quarto prêmio. Olha aí, olha aí, gente linda. Grande prêmio de hoje, 50 mil reais. Ai, ai, ai. Fizinho do mês chegando. Ai, na minha conta. 50 mil na conta. Vamos sonhar que é bom, né? Vamos sonhar que é bom. É bom demais. Alguém vai realizar. E vai ser hoje. É, e pode ser você, viu? Ó, Jéssica, um cheiro para você. Aqui está dizendo. Nosso domingo fica mais animado com essa dupla JJ, trazendo alegria e esperança para todos nós. Ai, que linda, maravilhosa. Ó, tem aí muita gente. Gente, desliga aí, por favor, o retorno, que a gente está ouvindo um pouquinho aí. Aí, valeu. Sueli, cidade de Laranjeiras. Ela mora no loteamento Denise Forte. Já marcou aqui a gente, ó. Tirou a foto, registrou a Jaque e o Júnior lá no fundo, né? Obrigada. Quero abraçar o Nicola e a Mama Diva também na audiência. Pode ligar, por favor. Clara, a nossa sorteadora, é hora de comandar as bolinhas para o nosso quarto prêmio. Clara, por favor, desliga mais uma vez. Dá aquela mexidinha. Ah, não. Soltaram. Agora vai. Pode ligar. Pode ligar que agora elas resolveram se mexer. Pipocando, saltitando bolinhas dentro da sorteadora. Estão cozinhando você de casa na audiência. Obrigado pelo televisor ligado, pelo rádio ligado. Você que está na audiência nas redes sociais. Começa agora o quarto prêmio com o auxílio da Rose Santilva. Eu chamo a bolinha de número 41. 41. Marque aí. 41. 41. 41. Tem bolinha também. Número 8. Número 8. Número 8. Sobe bola. Sobe bola. Número 15. Número 15. 41. Número 8. Número 15. E agora 33. 33. 50 mil reais. É isso mesmo, Verciane? É isso mesmo que você ouviu. 50 mil reais é o nosso quarto prêmio de hoje em andamento. Número 51 agora. 51. 51 subiu. 9 a bolinha. 9. Alô, Lúcia, Cláudio, Stephanie e Lagarto. Abração para vocês. Marquem aí número 18. 18. 18. 18 subiu. Saiu e agora 24. 24. 24. 24. É a bolinha que eu chamo. Marque também número 11. Número 11. Sueli em Laranjeiras. E a Denise. Beijos para vocês. Beijos para a filha dela. A Evelyn. Número 44. 44. Marque 44. E marque também número 39. 39. 39. Sobe bola. Número 58. 11. 44. 39. 58. E chama agora a bolinha de número 19. 19. 19. O Luiz Carlos e a Cari lá em Aquidaban assistindo. Marquem aí número 40. 40. 40. 40. 19. 58. Já chamei. Chama agora 32. 32. 32. 32. 47. Saiu agora. 47. Na sequência, 43. 43. 43. 43. 43. E já tem bolinha subindo para anunciar o número 16. 16. Vai marcando. Valem 50 mil reais. 34. 34 é agora a bolinha. 34. 59. 59. 59 subiu e saiu também o número 23. 23. 23. 23. 23. 37. Vai marcando. Acreditando. Estou torcendo junto. Marque também o número 7. Número 7. Bolinha sorteada é o número 7. E agora? Número 12. 12, Rose. 12, Rose. A Rose já chama também o 53. 53. 53. 53. 53 está sorteado e valendo. 57. Na sequência, 53. 57. Pode marcar. Marca também o 25. 25. 25. 25. E também a bolinha de número 54. 54. 48. 40 e 8. Sobe também a bolinha de número 5. 5. Subiu e saiu o número 5. Também o número 27. 27. E atenção que 27 foi a última bolinha chamada. Num total de 31 bolas que já saíram. Já tem um título na expectativa para você faturar 50 mil reais. Agora é com atenção e carinho, pois cada bolinha pode ser a decisiva. Inclusive agora, será que decide? Bolinha de número 1. Saiu o número 1. Número 1. Decide, Jaque. Não decidiu, minha gente. Ó, tá sozinho, sozinha, né? Não sei. Na expectativa. Tem mais uma bolinha, então, para a gente ver qual é que vai ser a bolinha decisiva. Número 20. Saiu agora. 20, 20. Não decidiu. O que que é isso? Tá sozinho ou sozinha? Estamos vendo aqui. Será que vai sair agora com a bolinha de número 26? Saiu 26. 26 saiu. Tá sozinho ou sozinha na expectativa? Gente, não virei o disco ainda. Pois é, ninguém encosta ali e vale 50 mil reais, hein? 36, decide, Jaque. 36 saiu. Encostou alguém agora. Que isso, gente? Olha só, dois títulos na expectativa. Tem mais uma bolinha que pode ser a decisiva. Chama agora 17. 17, define. Não definiu. Quatro títulos na expectativa agora. E atenção, saiu a bolinha de número 14. 14 é a bolinha. Decide. 10 títulos na expectativa. Seguimos acompanhando. Vale 50 mil reais. 50 mil reais é o prêmio. Saiu a bolinha de número 50. Decide a bola de número 50. Não decidiu. 29 títulos. Para quem estava sozinho ou sozinha agora, a fila está grande. Andou, andou, andou. Muita gente querendo, mas claro, vale a pena. O prêmio é ótimo. São 50 mil reais. Saiu a bolinha de número 56. Decide. 5,6. 56. Decidiu. O prêmio é o prêmio. O prêmio é o prêmio. Prêmio dividido. Prêmio dividido. Mas a felicidade é a mesma. Nunca falo possível. Agora é o seguinte. Título 037365. Mali Silva. Mali Silva. Mali Silva. Do 18 do Forte. Adquiriu com? Índia. 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 Regional Santos Dumont. 50 mil reais dividido. Então, a Mali, com o título que eu anunciei, vai dividir. Olha só. Com ela. Aqui tem o título 308671. Rosilene Siqueira. É de Aracaju, do bairro Santa Maria. E adquiriu online. Muito bem, Rosilene. Parabéns para as duas. Mas eu quero saber, aquele título que estava, sério que não, não está aqui. Aquele que ficou em primeiro, esperando várias vezes, não foi contemplado. Não, levou. Oh, não. Oh, não, 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 não. Calma que pode ser ainda hoje. Tem muita premiação. Ainda tem prêmio, viu? Pode ser que aquele que não levou dos 50, pode entrar agora na próxima premiação. Está vendo? Todo domingo, o Caju Cap tem uma premiação incrível para fazer aí os seis de panos mudarem de vida, viu? Isso mesmo. E o mês de maio que está chegando aí, já começa muito bem com 54 prêmios. Quer conferir o que vem por aí? Então, fica ligado. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, no Caju Cap deste domingo tem um montão de prêmios em dinheiro para você mudar de vida. Só no quarto prêmio são 100 mil reais para você, é isso mesmo. 100 mil reais no quarto prêmio. E tem mais, viu? 5 mil no primeiro prêmio, 6 mil no segundo, 8 mil reais no terceiro e 50 prêmios. De 500 reais no dia Sejique. Você ajuda o lugar que concorre a tudo isso por apenas 10 reais. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Bom demais. Sensacional. Já para começar o mês de maio assim, ó. Daquele jeito que o Caju Cap capricha, né? Adquira o seu agora mesmo e até sem sair de casa pelo aplicativo, né? Fácil, fácil, gente. Baixe agora mesmo, adquira, só não fique de fora. Ó, e você que não ganhou, não tem problema. Você que ficou ali por um, por um, não fica triste. Porque ainda tem 50 chances para você levar 500 reais para casa. É isso mesmo. Vamos descobrir agora quem serão os primeiros sortudos no nosso... Gira-se Jipe! Olho na tela, meus amores. Vai começar girando, girando, girando. Já temos aqui o primeiro contemplado de 500 reais. 1-8-6-0-4-1. É o Felipe Marcel Lima Guimarães. Morador de Umbaúba. Nathalie Pequente, da Regional Estância. E aqui, 1-1-1-9-9-1. Larissa Menezes Santos. É da cidade de Lagarto. Adquiriu aí com Pedro Importes, Regional Lagarto e faturou. 0-0-2-0-4-2. A quem pertence? Bom, vamos tentar decifrar aqui, né? Alguém tem um nome ali, né? Não sabemos qual o nome, mas está ali, né? Parabéns. É Zequila, não? É Zequila. Bom, vamos tentar decifrar. Vai estar nas redes sociais depois que foi identificado, né? Joga para a TI resolver isso aí. Parabéns. Saiu para a Regional Atalaia, 500 reais. É isso aí. Olha só. 1-1-2-6-2-7. Marcos Santos é de Lagarto. Adquiriu aí no Ponto dos Frios com Israel Melo. Regional Lagarto faturou. 2-0-4-3-3-8. Alô, Everaldo de Aqui da Ban. Adquiriu com Jailson lá da Regional Aqui da Ban. E olha só, gente. 1-2-3-7-9-0. Norma da Silva Distância. Adquiriu aí na tenda da Amanda, Regional Estância. Faturou 500 reais. Sétimo contemplado do Gira de hoje, 0-5-8-9-1-3. Sofia Santos Ferreira, aqui de Aracaju, bairro Aeroporto. Andressa foi a pé quente do Gelo Arbosa e Persu. E agora, e agora, e agora, o 991-1-2. Isaíl de Mendonça de Souza da Barra adquiriu aí com Maria da Penha. Regional Siqueira Campos, parabéns! Anunciou aqui o número 1-1-5-0-2-8. Maria Alda Souza de Carira, olha aí. O PL ou PC taxista lá da Regional Itabaiana foi o pé quente. Muito bem, gente. 0-2-0-6-7-7-8, Chacau, aqui de Aracaju, do bairro Luzia. Adquiriu com a Priscila no Shopping Rio Mar. E faturou também, parabéns! Parabéns! 0-2-7-2-4-9, pertence ao Rivaldo Rodrigues, Ilha das Flores. Adquiriu lá no Zé de Mila, Mecearia em Neópolis. Parabéns! E agora, 0-7-1-1-0-7, Ernesto. Ernesto é da cidade de Aju, não é isso, gente? Aracaju. Olha, de Aracaju, Aju, é. Graciela, viu que descoberta? De Barbosa, atacado o centro. Nunca ouvi alguém falando de Aracaju assim. Nunca ouvi falar de Aracaju, gente. Assim, tá com prazer. Aracaju, meu amor! Para os íntimos... Aju. Muito bom. 1-1-2-5-5-4, pertence ao Valdir Santos da Cruz, lá de Riachão do Dantas. Ponte Presentes em Lagarto, foi o ponto credenciado Pé Quente. E agora, 1-8-9-5-1-2, André Luiz, a ZV do Santos, é de Dores, adquiriu na Banca da Jéssica. Pé Quente aí, 500 reais pra você, André. Vou anunciar agora o 0-7-2-8-6-3, pertence a Maísa Barros, é menor de idade, será representado, tá? Mora em São Cristóvão, tá? Adquiriu com Olívia, do G. Barbosa e Eduardo Gomes. Parabéns! Parabéns também para o título 1-2-0-0-4-6, a Sandra Maria Soares da Silva, de Aracaju, do bairro Cidade Nova. Adquiriu com Samuel Santos, Regional Siqueira Campos. Parabéns! Sigo anunciando aqui, 1-9-9-3-0-8, pertence ao Márcio Serra, tá? Adquiriu na Regional Siqueira Campos. E parabéns, leva 500 reais. Aqui é o 0-1-1-2-5-6, o Arthur, é, ele é de onde, gente? Marcos Freire 2, é isso aí. Adquiriu aí com a Regional Socorro 1, Bené e Benézinho. 1-6-2-0-5-0, Eric Renan dos Santos, de Riachuela, adquiriu aí na Regional Laranjeiras, levou 500 reais já que... Tá vendo aí, gente? Eu disse. Ó, quem também tá faturando? 0-5-3-1-0-2. O Heitor dos Santos é de Pirambu, adquiriu com o Vitor aí. Barra dos Coqueiros Regional. Muito bom, eu anuncio agora o número 1-9-1-9-3-7, Mariselma Costa, mora em Japaratuba, a Zizi, tá quente lá de Japaratuba Regional Capela, parabéns. E agora, e agora, 0-9-9-8-7-5, Ademir, vale do de Jesus, é da Barra dos Coqueiros, adquiriu com a Jaiuda do G Barbosa da Barra dos Coqueiros. Os 500 reais pra você, Ademir. Parabéns, mais um da Jaiuda hoje, hein? Tá vendo aí? 1-9-5-5-5-5, 1-9-5-5-5, Lindnalva dos Santos, lá de Socorro, aqui pertinho. A Suelen da Regional Ponto Novo, foi a pé quente. E agora, 0-2-2-3-7-5, Katia Karolaine, é de Arauá, adquiriu com Marcela Dutra, Regional Estância, parabéns. Fechando esse primeiro lote, 2-1-4-2-3-0, Antônio de Lima, aqui de Aracaju, bairro Jabotiana, adquiriu com aval pé quente lá no mercantil Caju Capijaque. É isso aí, minha gente, calma, calma, já já tem mais. E ó, na semana passada, 50 pessoas ficaram sorrindo à toa, sabe por quê? Porque cada uma levou 500 reais pra casa. Bom demais, tenho certeza que esses contemplados farão bom uso do dinheiro, não é não, Jaque? Ah, sem dúvida, viu? E como é que a gente vai fazer agora? Conhecer os contemplados dos prêmios principais e a gente vai dar uma olhada também em quem faturou 500 reais no nosso Gira Sergipe. O que você acha? Então vamos lá, todo aquele giro geral com os Felizardos do último domingo, roda aí. Eles acreditaram! E no domingo, dia 18 de abril, tivemos 50 contemplados no Gira Sergipe. Os contemplados foram... José Francisco, de Laranjeiras, Reginaldo e Gemerson, de São Cristóvão, Sávia, Sérgio e Leandro, de Lagarto, Ronilson, Torjival, José, Arivaldo, de Malhada dos Bois, Maria Riviani, de Nossa Senhora da Glória, Ézio, de Telha, José Adilson, de Paripiranga, na Bahia, José Renato, de Canidé, Gilson, de Propriá, Benedita, de Capela, Lohane, de Monte Alegre, Alexandre, de Ilha das Flores, Sário. De Riachão do Dantas, Josepa e Ivanilton, de Japaratuba, Lindy e Nalva. A todos os contemplados, os nossos parabéns! Os nossos parabéns! Parabéns pra todo mundo, todo mundo aí contemplado semana passada, feliz até agora, com certeza. Pra muita gente esse dia em dia chega em ótima hora, mas ainda falta mais contemplados de hoje, né? Ó, vamos completar esse time de 50 contemplados, tá bom? Só se for agora, olho na tela, vamos pra mais 25 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe, Jaque. 500 reais? 500 reais pra você que tem o título 171346, Antônio Batista dos Santos, é de areia branca, adquiriu no ponto da Tati, Terezinha aí. Ó, Itabaiana, pé quente a regional. Jáque, enquanto eu vou ler esse número, você já vai tentando traduzir o nome ali. Acabou de ser sorteado o número 002254. Pertence a? Alguma coisa filho ali, eu acho, né? Filho, é. Bahia foi... Igor, é gente? Não, Igor, eu não tenho... Júlio Góes Filho. É, Júlio, Júlio Góes Filho. Eu vou apostar que seja isso. Eu acredito que seja Júlio Góes Filho. O Bahia foi o pé quente da regional Atalaia. Olha aí, ela disse, vocês não estão conseguindo ler aí na tela grande, imagina eu, na pequenininha aqui, ó. 058157. Valdênia Pinheiro, de Aracaju, do Bairro Industrial, adquiriu aí com a Cainá. Olha só, G. Barbosa, para Holândia. 208122. Thaís Dória, de Almeida, mora no aeroporto, adquiriu no G. Barbosa e Persu, leva 500 reais. Ó, vou dizer, viu, o Gira Sergipe é a parte mais divertida desse programa. É a parte mais divertida do programa, é verdade. 009817. Cícero Gomes dos Santos, Barra dos Coqueiros. Raíris aí, da regional Barra dos Coqueiros. Parabéns, vou anunciando aqui o número 117892. Eliano Murilo Leite, morador do Santa Maria, aqui em Aracaju. Jaine, foi a pé quente da regional Orlando Dantas. Olha só, e agora? 325533. Tem contemplado aí no aplicativo Luan Sidney Santos Almeida, de Aracaju. Olha só, adquiriu online, é do bairro Jabotiana. Número 131968. 131968. Emerson Oliveira Andrade, aqui de Aracaju, no bairro Grageru. Adquiriu lá com a Josi, ela é promotora e pé quente no supermercado extra. Parabéns. 208127. Thaís e Coutinho Pereira. É de onde, gente? Do bairro Aruana. Olha só, é daqui de Aracaju. Isso mesmo. Tá vendo? Hoje tá tudo vindo pra mim. Não, amigo, hoje foi pra você. De Barbosa e Ipessu. Vamos lá. Seguimos aqui na luta, na missão. 10 anos de experiência, a gente vai descobrir, vai. Vamos lá, 065798, 065798, pertence a quem, meu Deus do céu? Mário. Mário, muito bem, Jaqueline Cruz. Ponto para as meninas. Um M ali. Tá vendo? O Mário adquiriu na regional aqui da BAM. Parabéns, leva 500 reais. É isso aí, olha só. 167078, Ginaldo Correia de Andrade, de Lagarto. Adquiriu com a Gildete. Regional Lagarto, faturando. Muito bom, vou anunciar aqui o 053801, pertence a Rio do Moura, mora na Barra dos Coqueiros, tá? A Ivone foi a pé-quente lá mesmo, lá da Barra dos Coqueiros. Parabéns. Olha só, 098832, Cailã, é menor, vai ser representado, e é de Aracaju, do bairro Getúlio Vargas. Caroline, pé-quente, regional Orlando Dantas. 038960, pertence a Fernanda da Silva, moradora de Estância, tá? Adquiriu com o André, que tem até o serviço de disco e entrega. Parabéns aí, André, pé-quente, lá da regional Estância. E agora, 1, 1, 2, 3, 4, 8, Laysson Davi Leal dos Santos, responsável, vai ser a mãe. Olha só, a cidade é Lagarto, pé-quente aí, tenda do mercado, regional Lagarto. Tá ouvindo, Jacque, tá ouvindo o barulhinho? Tô ouvindo. É digital, é pelo aplicativo Sem Sair de Casa, na palma da mão, pelo telefone, no aplicativo Cajucap, com o número 321652. Cristiano Santos Oliveira, daqui de Socorro, no Marcos Freire 1, adquiriu e levou 500 reais. E agora, 032313, Maria Laura. Olha só, a Emenó vai ser representada aí, pelo responsável, Itapuranga. Pois é, a cidade da Maria Laura André, foi a pé-quente, a regional Lagarto. Eu anuncio agora, 1, 3, 8, 3, 4, 2. Tiago Felipe dos Santos, aqui de Socorro, Parque dos Faróis. A graça do Cajucap, que é a pé-quente, lá da regional Socorro 2. Parabéns! Olha só, olha só, 263930, a Cássio Dias Santos adquiriu pelo aplicativo. A cidade, a Itapuranga da Joda, adquiriu online e faturou 500 reais. Menino, a aplicativo está quente hoje, viu? Está pé-quente hoje. Ó, 004764 é a numeração da Andréa Lopes da Silva, aqui de Aracaju, do Inácio Barbosa. A Cristina, pé-quente, lá no Petroxi Regional, ponto novo. Menino, que aplicativo, que isso? 306814, vai baixando o aplicativo, faça como o Ícaro Lennon dos Santos. Ele é de São Cristóvão, nossa cidade histórica, bairro Rosa Elze, adquiriu online e faturou 500 reais. Isso aqui é o sinal que a Raquel faz quando aparece a cidade de São Cristóvão. Olha! 1-4-0995, Rogério Menezes Nascimento, tá? Adquiriu com ponto Moreira na Aparecida, né? Que é a pé-quente do Regional Siqueira Campos. Parabéns! Parabéns também para o título 205579. A Dailton Reis de Souza, da cidade de Lagarto, promotora Tátia e da Farolândia, G Barbosa Francisco Torto. Penúltimo prêmio desta manhã de domingo, 04585, o Paulo de Lima, menor de idade, será representado. Morador de Aracaju, no bairro do aeroporto, a promotora Daiane, da Regional Atalaé. E para fechar o time... Fechando aí com 1-2-8-0-2-6, Roberto Barreto, de Neópolis, Alô Neópolis, Eline Moura Regional, Neópolis, 500 reais. Parabéns para todos vocês. Ah, você não ganhou? Calma, semana que vem tem muito mais. Semana que vem temos mais prêmios principais e tem mais do nosso... Gira Sergipe! Olha aí, você quer ter a chance de mudar de vida? Vem com o Caju Cap, tá? Semana que vem promete. Vamos conferir o recado que eu e a Jaque preparamos para você. Roda! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! No Caju Cap deste domingo tem um montão de prêmios em dinheiro para você mudar de vida. Só no quarto prêmio são 100 mil reais para você, é isso mesmo. 100 mil reais no quarto prêmio. E tem mais, viu? 5 mil no primeiro prêmio, 6 mil no segundo, 8 mil reais no terceiro e 50 prêmios. De 500 reais no Gira Sergipe. Você ajuda o GAC e concorre a tudo isso por apenas 10 reais. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Olha aí, não fique de fora dessa, tá? Mandar um beijo para a Frances Laine, que já marcou a gente aqui no Instagram. Beijo para todo mundo, não só para ela, mas todos vocês que ficaram ligados conosco até aqui. Júlio do Pernambucano também, ó, ligou. Ó, muita gente ligada conosco. Semana que vem tem mais, o tempo está acabando. A gente se encontra às 9 da manhã com mais um... Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Fiquem com Deus, beijos!